Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu tô, tipo, nessa alegria porque agora eu tenho que ficar, assim, tentando ficar bem alegre porque os meus pais mudaram. Mas, igual eu falei, Deus tá no controle das coisas, tudo vem caminhar certinho, Deus tá no controle, só isso. E eu não quero ficar triste por causa disso. Gente, eu quero mostrar pra vocês agora, né, Thor? O Thor, esses dias ficou doente, Thor e... Thor, eu quero dar um beijo na minha mamãe, eu quero dar um beijo na minha mamãe, eu quero dar um beijo na minha mamãe, eu quero dar um beijo na minha mamãe. Ali, olha lá o nenê, aí a Bela, Bela, aí Bela. E aí o que acontece? Mostrar pra vocês como que tá a organização da professorinha, da professorinha aqui. Gente do céu, gente do céu. Olha só, chegou a minha mesa. Chegou a minha mesa linda, maravilhosa. Com as minhas cadeirinhas lindas, maravilhosas. Olha como que tá aqui. A situação. A situação que as louças pra guardar, tudo pra arrumar. Agora são... quantas horas, dona mãe? Sete horas. Sete horas agora ainda. Isso aqui são as frutinhas do meu bebezinho. Isso aqui é mais bagunchas. Mais bagunchas. E onde que tá o nenê da mamãe? Pulando, pulando, titias. Pulando, titias. Mostra pra titias que o nenê pula. Pula, 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 pula. Pulando, eu pedi fazer charrinho, titias. Faz charrinho pras titias. Tem que pôr babadozinho. A vovó ali vai pôr. Aí vocês vão falar, ó, sua mãe não mudou e tá aí, gente? Minha mãe mudou, trouxe ela de volta por esses dias. Ficar aqui comigo até entrar de férias na escola. E... Né, amor? A vovó. A de vovó. A vovó. E aí, pra ficar assim mais tranquilo pra mim, me ajudar um pouco. Olha como tá a sala, de bagunça. De bagunça. Aqui também, gente. Não tem um lugar que não tem bagunça. Aí, como a minha mesinha chegou ali, eu coloquei aqui nesse quarto, eu coloquei esse armário. Com os meus mantimentos, né? Que agora eu faço comida aqui. Isso aqui tem algumas comprinhas, eu deixei aqui assim. Tem que fazer mais compra. O dia que eu for fazer compra, eu vou mostrar pra vocês. E aqui são roupas de neném pra passar. Que a minha mamãe vai ter misericórdia de mim e vai passar pra mim. Aqui é mais bagunça. Então, assim, eu fico com a cabeça doendo, porque eu tenho que arrumar. Olha aqui, gente. Olha isso. Olha isso. Aqui, isso aqui é porque a gente pega o neném e puxa o costinadinho dele. E bagunça. Então, tá assim. Realidade. Das coisas de bagunça. Aqui tá uma casa de quem é professora, de quem é mamãe. E aí, como que eu fico? Eu fico assim, querendo arrumar tudo. Só que eu sou só uma. E já tá bem à noite, bem escuro. Isso aqui foi meu lookinho pra escola hoje. Essa blusinha eu comprei de 20 reais. Depois eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei. Aqui, esse brinquedo tá aqui. Tem que colocar na sala. Então, assim, né, Thor? Né, Thor? O bagunça tá assim. Ai, ai. Só que assim, eu não vou ficar me estressando, não. Por causa que a gente é só uma e a cabeça da gente dói. Então, a gente tem que ir fazendo as coisas assim, aos poucos. Mês que vem eu entro de férias da escola. E vou ter tempo, assim, de manter as coisas organizadas. Ô, mamãezinha, abre portãozinho pra mim entrar. Mamãe, por favor. Não, Thor. Não. Ponto. Toma, pode entrar não. Tu é grandão. É. Ponto. E aí, as coisas vão se ajeitando, aos pouquinhos. A gente não pode ficar estressado, igual eu falei. Então, assim, gente. E, assim, eu tomei sumidinha aqui essa semana e na outra semana. Semana de prova na escola. E eu tô fazendo as provas. Depois eu tenho que corrigir. Eu tenho datas, assim, certinho pra tá entregando tudo. Então, nas férias. Tá chegando as férias. Eu vou... Quero ver se eu gravo pra vocês todos os dias. Minha vontade é fazer vídeo todos os dias. Eu não sei se vocês vão querer que eu faça vídeo todo dia. Se quiser que eu faça vídeo todo dia, comenta aqui embaixo. Porque aí eu vou ficar feliz em fazer os vídeos todos os dias pra vocês. Então, é isso, gente. É só mostrar, assim, como que tá a minha vida agora. Por isso que eu não tô gravando pra vocês. Vim gravar rapidinho. Pra mostrar como que tô eu nesse momento. Mas vou devagarzinho encaixando as coisas. E aí vou ter mais tempo com vocês no canal. Que, gente, eu amo meu canal. Amo, amo. Cada um que assiste meu vídeo já fica muito feliz. E rumo aos dois mil inscritos ainda. Então, vamos chegar aos dois mil inscritos, gente. Vamos, vamos. Então, beijo pra vocês. Desculpa, assim, que eu vim fazer um vídeo, assim, mais rápido. Mas é só pra mostrar pra vocês como que tá a minha vida nesse momento. Eu tô bem agitada, assim, ainda tô meio sem tempo. Mas assim que eu entrar de férias na escola, eu vou ter mais tempo pra vocês, tá, amor? Comenta aí embaixo se vocês querem vídeo todos os dias com a Elô. Comenta aí embaixo. Beijo com Deus.